Com a popularização de câmeras fotográficas e câmeras de vídeo, ficou mais fácil denunciar crimes ou qualquer ilícito eleitoral. Há cerca de um mês, a Justiça Eleitoral lançou mão da tecnologia no combate à fraude na campanha política, disponibilizando ao eleitor piauiense um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente em tablet e smartphone. Estamos falando deste aplicativo aqui, do aplicativo Pardal Denúncias Eleitorais. Eleições 2016, o aplicativo é da Justiça Eleitoral e em menos de 30 dias já registrou quase mil denúncias. O município que saiu na frente é, lógico, a capital Terezina, com 148 denúncias, seguida de perto pelos municípios de Caridade, com 52, e do município de Luiz Correia, no litoral do Piauí, com 48 denúncias. As denúncias mais comuns são de propaganda eleitoral irregular. O juiz José Vidal de Freitas Filho diz que o resultado do aplicativo Pardal é animador. Hoje, pela lei eleitoral, o eleitor não pode iniciar um procedimento por ilícito eleitoral. Ele não tem a legitimidade para isso. Mas ele pode, e o Pardal é um instrumento excelente para isso, levar o conhecimento do judiciário e, consequentemente, do Ministério Público, que sim tem legitimidade para propor qualquer tipo de ação, nesse sentido, a ocorrência, a notícia do ilícito, acompanhada de indícios e provas que eventualmente teria acontecido. Obrigado. Obrigado.